Lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente Não importa, a lua é linda de se olhar Mas se houvesse borboletas naquele lugar Tão leves nesse mundo, não caberia o bater das suas asas Com tantas noites livres pra poder admirar A beleza e a majestade que a terra toda dá Então por que que temos nessa terra pouca mais Se temos borboletas, beija-flores, cachoeiras Crianças e amigos pra podermos conversar Em lindas noites de lua Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Uh, ah Uh, ah Legenda Adriana Zanotto